Eu e o fabuloso novo drama de a minha aula já ter começado e eu estar aqui a tentar ligar o meu computador. Ah, que bom! Agora finalmente consegui entrar na aula, os meus fones não estão a funcionar. Sabem quando vocês não gostam de uma coisa mas esforçam-se para tentar gostar, mas mesmo assim o universo tenta mostrar-vos que não, esta coisa não foi feita para vocês e isso sou eu que o ensino à distância. Agora, quatro bastas, vou agora. Então, deixem-me só ver a eliminação deste. Eu hoje tive a minha primeira aula online em que liguei a câmara porque das outras vezes tivemos, da outra vez tivemos de confinamento e tivemos aulas online. Eu nunca ligava a câmara porque os meus professores não exigiam e porque não me sentia confortável. Sempre houveram pessoas que ligaram mas eu nunca me sentia confortável. Mas agora, e eu sei que não é só comigo, nós temos que ligar a câmara até porque vai contar para a parte de empenho e participação e tudo mais. O que eu acho que é um bocado errado porque mesmo que eu tenha ligado a câmara hoje, eu acho que é uma questão de privacidade e que não devia ser algo obrigatório e que não deveria interferir nas notas. Acho que é um bocado uma estupidez. Mas, eu tenho sempre as minhas aulas aqui na minha secretária que é à frente de uma janela muito grande que deixa muita luz a entrar. Ainda bem porque uma das coisas que eu gosto mais do meu quarto é a luz. Só que na câmara, nas aulas, eu fico a parecer um fantasma. Agora, neste momento, são 11h30 e eu daqui a nada vou ter outra aula. Eu vou ter de arranjar um sítio no meu quarto onde consigo pôr o computador e que não fique a parecer que sou um refletor. Eu tive uma aula de história agora. Bem, eu ainda não fiz a introdução do vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar um study vlog. Diz que eu sei que vocês gostam muito. Eu também gosto bastante. Na verdade, o real objetivo de eu estar a gravar este vídeo é porque... Here we are again. Com as aulas online. Isto é um terreno tão estranho para mim que eu acho que a única coisa que me acalma durante este processo de ter aulas em casa é mesmo ver a experiência de outras pessoas. É um conteúdo que eu consumo muito, que eu estou a consumir muito e que acaba por me motivar muito. E até... E é até... Meu Deus. E até chega a ser reconfortante. Por isso eu achei interessante gravar também a minha experiência para vocês. E neste vídeo eu quero também trazer-vos algumas dicas de como é que eu me estou a organizar. Basicamente o que eu quero fazer é aqui uma troca das dúvidas. Estão a ver? Isto está a começar a chover. Boa. Então vou falar-vos um pouco aqui como é que eu me organizo em relação às aulas. Eu tenho as minhas aulas todas de manhã. Por acaso foi uma coisa que aliviou-me muito porque o meu horário normalmente, quando tinha aulas presenciais, já era só de manhã. E isso manteve-se. E é super bom porque o que eu estou a tentar fazer, apesar de às vezes ser difícil e de ontem isso não ter acontecido, eu estou a tentar ao máximo conseguir ter tudo relacionado à escola despachado de manhã para depois ter as minhas tardes, para mim, para aproveitar, para fazer as minhas coisas. No entanto, ontem era uma da manhã, uma e meia da manhã e estava eu a fazer uma ficha de história sobre o New Deal e sobre o Roosevelt, o Presidente dos Estados Unidos. Mas foi uma vez sem exemplo, acho eu, quero acreditar. As minhas aulas estão organizadas da seguinte forma. Eu tenho, por exemplo, uma hora de história, como tive agora, e depois tenho uma hora de furo até a aula seguinte, que é supostamente quando nós teríamos de realizar as atividades que os professores nos mandam. Agora nós estamos a falar sobre a resposta das democracias à crise antes tinta. A história, para mim, este ano está a ser espetacular. Nós praticamente estamos a falar da história do século XX, para mim foi tipo o melhor século de sempre. Anos 50, 60, 70, 80, nós agora ainda não estamos aí, estamos a falar dos anos 30, mas os loucos anos 20, acho que foi a matéria mais fixe de história que já dei até agora. As vanguardas, eu adorei estudar as vanguardas para a próxima aula, vamos começar a segunda guerra mundial. Portanto, a história, o que eu gosto sempre de fazer, até porque a história é a disciplina do meu curso, tem assim mais matéria. Eu nunca gosto de deixar a matéria entre história acumulada, então o que eu vou fazer agora, durante este... calma... Durante, sensivelmente, estes 40 minutos que tenho antes da minha outra aula, que é a educação física, por isso eu acho que vai ser um pouco mais soft. Ai, só de lembrar que vou ter ligado a câmera outra vez. Eu já, eu já vos conto uma coisa. A minha professora desta vez não mandou nenhuma atividade, porque amanhã eu vou ter aula com ela outra vez, Então, ainda bem que ela teve a capacidade de compreender que não é muito simpático mandar atividades de um dia para o outro. O que eu vou fazer agora é rever os powerpoints que ela passou na aula. Durante estas aulas, eu basicamente, eu não estou ali a fazer os meus resumos todos certinhos, até porque eu nunca conseguiria fazê-lo. Mas o que eu faço é passar algumas notas, ou então mesmo só colocar os títulos para depois, então, ir... Depois de ela ter acabado, ir ver aquilo que me faltou. Gosto de ter sempre também o livro e o caderno ao meu lado. Principalmente o livro para ir sublinhando os textos. Ou se não tiver tempo de fazer algum apontamento no caderno, porque no caderno gosto de ter os apontamentos, assim, mais... Mais elaborados. No livro faço, tipo, aqueles apontamentos rápidos a lápis, mas que no fim acabam sempre por me salvar. Agora o que eu vou fazer, que é sempre o que eu faço, depois de minhas aula online, é então rever a matéria e fazer um resumo a limpo daquilo que tive na aula. E eu gosto também de fazê-lo enquanto ouço uma playlist no Spotify. Já agora, não se esqueçam de me seguir lá no Spotify. Eu vou deixar o link da minha playlist aqui em baixo. Agora que tenho um pouco mais de tempo livre, tem sido fantástico para explorar artistas novos e novos tipos de música e tudo mais. Por isso, sem mais demoras, vamos lá, porque daqui a nada já são horas de voltar às aulas. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Eu aqui à meia hora a tentar mexer no rato, depois é que descobri que ele está desligado. Acho que é importante partilhar convosco que eu estou a aprender a tocar esta música no ukulele, como vocês já viram em muitos vídeos, e que esta é simplesmente uma das músicas mais lindas que existe. Ok, por hoje estou finalmente despachada de história. A minha professora me mandou também, como isto é ufo, como isto foi, digamos, o fim de um capítulo de matéria, ela disponibilizou uns materiais de apoio, que são basicamente vídeos e documentários relacionados à matéria, e que eu digo-vos, eu não sei como é que eu descobri isto, porque antes não era assim, mas ver vídeo-aulas de história tem sido a melhor forma para mim de conseguir perceber a matéria. Se calhar é o meu cérebro que sabe que está mesmo a adaptar-se a isto, ensinar a distância. E é muito fixe a minha professora já a partilhar estes vídeos connosco. E não sei se os vou ver hoje, porque, como eu vos disse, já é meia-dia e meia, e depois desta aula de educação física eu vou almoçar, e depois quero ter a minha tarde livre. Amanhã, a minha primeira aula é... A minha primeira aula amanhã, quarta-feira, é às nove e um quarto, português, por isso provavelmente eu vou acordar um pouco mais cedo e tratar de ver os tais vídeos de história. Ai, faltam cinco minutos para a aula. Que vergonha! Eu gosto sempre de ter logo planeado o que é para eu fazer nas minhas tardes. Por acaso, até tenho conseguido, mesmo nos dias em que não tinha aulas, nesses 15 dias que nos foram dados, eu consegui ocupar grande parte do meu tempo sempre a fazer coisas produtivas e coisas novas. E não me deixei levar por aquilo que era o meu medo, que era passar as tardes todas no telefone, no TikTok, no Instagram, ou mesmo no computador. Ultimamente tenho gostado bastante de pintar com aguarelas, e recentemente também o meu pai emprestou-me uma coleção de vinis que ele comprou quando tinha mais ou menos 19 anos. São muitos vinis, eu ainda não ouvi todos, por isso provavelmente esta tarde vou também ficar aqui no meu quarto a ler e a ouvir música em vinil. É a isto que eu me refiro quando digo que pareço um fantasma nas minhas aulas. A minha cara é um branca. E aquele panda na minha cama, está muito creepy, tenho que tirar aquilo dali. Ah, as sweatpats nunca deram tanto jeito. Ah, quando eu chegar na internet, eu vou ter que ver uma internet lá, que eu vou me testar a pessoal, não sei se eu quero, não sei se eu quero. Tchau. 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 Eu acabei agora de ter a minha primeira aula de psicologia. Espero muito que vocês tenham gostado deste vlog. Espero que vos tenha ajudado, que vos tenha motivado. No final de contas é bom saber que estamos juntos nisto. Comentem aí em baixo como é que estão a correr as vossas aulas online, ok? Quero muito saber. Não se esqueçam de visitar também as minhas redes sociais. Vocês podem encontrar muitos outros sítios para além do YouTube. E é isso. Um grande beijinho para vocês e tchau.